Como que você faz para criar uma página no Facebook pelo celular? Então, eu vou mostrar para você passo a passo aqui bem simples, tá certo? Para você conseguir criar sua página através do celular. Então, se você gostar do vídeo, convido você a se inscrever no canal. Também dá uma olhada aqui na nossa playlist de Facebook aqui, que vai ajudar você bastante, ok? Então, vamos lá para o vídeo. Prontinho, já estou aqui então já com o celular aqui. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Você vai abrir o Facebook. Aqui para criar sua página é bem simples, tá certo? Então, aqui com o Facebook aberto, você vai vir nesse três pauzinho aqui, ó. Dá um clique nos três pauzinhos. E aqui você tem suas páginas, tá vendo? Tem suas páginas aqui. Você pode clicar aqui, ó. Aqui tem suas páginas. Se caso não tiver aqui as páginas, que vai estar aqui embaixo, aqui, ó. Você pode procurar aqui, ó. Páginas e dá um clique, tá certo? Aqui, por isso, para mim, há algumas informações. Mas tem aqui, ó. Criar, ó. Tá vendo? Criar. Então, você pode dar um clique aqui, ó. E aqui, começar. Criar sua página. Então, vamos começar aqui, ó. Clicar no botão azul aqui. Aqui, você vai inserir o nome da página. No caso, já tem Alex Toriais. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Avançar. Aí, não deixa, porque já está usando. Vamos pôr outra informação aqui. 4. Pronto. Então, mudou ali. Aqui, ó. Qual categoria descreve melhor a sua página? Então, você vai escrever aqui, ó. Ou você pode escolher uma dessas aqui, ó. Tá certo? Então, vamos escrever. Ó. Por isso, ó. Criador de conteúdo digital. Compo aqui. Conteúdo digital. Lembrando que você pode adicionar, ó. Três categorias, tá? Até três categorias. Então, você pode colocar aqui mais a sua página destaca aí. Pronto. Então, vamos dar um avançar. Aqui, quer adicionar o endereço? Então, no meu caso, não precisa de endereço, tá? Que é virtual, então. Ou pular. Se no seu caso tiver endereço, você pode adicionar. Ou você coloca aqui, ó. Não quero adicionar o endereço, tá? Vamos marcar com essa caixinha. Avançar. Adiciona imagem à sua página. Então, você pode adicionar a capa, ó. Só clicar aqui. Você põe a sua foto aqui, ó. Da capa. Tá certo? Vamos voltar. E a foto do perfil. Se você clicar aqui, você também adicionar a foto do perfil, ó. Ok? Depois que você fez isso, você dá um concluir. Aguarda. E pronto. Sua página já está criada, ó. Aí, depois, ó. Isso aqui, ele sempre vai pedir pra você conectar o WhatsApp ao Facebook, tá? Fica a sua escolha. Eu não vou conectar. Só clicar fora. Pronto. Aqui tem algumas informações importantes, ó. Então, você tem que preencher, ó. Você avança. Tá? Isso aqui pode ser depois. Não precisa ser agora, tá? Que vai ser adicionar a foto e a capa. Ok? Aqui, convidar amigo. Você pode convidar seus amigos, ó. Pra curtir sua página. Participar de grupo. Você pode participar. Então, você vai ver nas opções aqui, ó. Tá? E vai. Se você participar de grupo ou não, você fica com sua escolha. Conecta o WhatsApp. Então, você preenche essas informações, tá? Sempre vai ficar aqui embaixo, enquanto você não preencher. Tá certo? Então, tá criada a sua página. Bom vídeo de hoje pra eles. Espero que você tenha gostado. Falei, né? Que o vídeo tem ajudado você. Se você gostou, ficou até o final. Convido você a se inscrever no canal. Deixa seu like. E compartilhar o nosso vídeo. Ok? Então, até a próxima.